Quem diria que aquela mão que te bate te ensina Ensina a viver, ensina a levar vida Difícil é se conter quando está na adrenalina Em cima do palco eu canto pra multidões Um leão por dia lutando contra leões Tem que entender que do lado de cá É nóis que fechou, demorou e é nóis que vai somar E pra revolucionar, nós tá tipo Bagdá Só agradece a minha coroa, foi quem me fez enxergar E Deus vai abençoar os menor Uns na bala, outros no pó, uns bem louco de loló Mas nóis vai seguindo assim, só fumando do verdinho Às vezes um corte no whisky Prazer, meu nome Kaique Nóis tá vindo nesse pique Tá ligado que é nóis nas pistas Tomando um banho de água fria Um tempo eu perdi na ilha Com saudade da família Quem diria que aquela mão que te bate te ensina Ensina a viver, ensina a levar vida Difícil é se conter quando está na adrenalina Quem diria que aquela mão que te bate te ensina Ensina a viver, ensina a levar vida Difícil é se conter quando está na adrenalina Tá na adrenalina Ah 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 Ah